E aí pessoal, boa noite! Tudo bom com vocês? Maravilha! Bom, hoje eu vou falar sobre cronograma de estudos para guitarra, violão, que sejam, né? Um cronograma de estudo de música que você pode fazer, para você estudar teu instrumento ou a tua voz, né? Se você canta, né? Então, eu vou falar do meu cronograma de estudo, como é que eu faço a cada dia e tal, onde eu comecei e tal, bom, enfim. Comecei a fazer esse cronograma de estudos lá para o mês de maio, mais ou menos, quando eu adquiri um curso de guitarra do Roger Franco. Talvez muitos de vocês já conhecem o cara. O cara é muito bom. Então, eu comprei esse estudo dele e ele trazia um cronograma ali, que você tinha que praticar todo dia, tantos exercícios e tanto tempo cada um, e a tantos BPM. Então, a partir desse cronograma que ele passou, eu comecei a praticar em cima disso. Obviamente que hoje já eu tenho, já mudou esse cronograma, né? Já eu fui alterando ele ao longo do tempo, de acordo com o que eu queria, né? Para mim, né? Para o meu instrumento, para o meu som que eu estou procurando e tal, né? Então, eu fui adaptando ele, que hoje eu cheguei nesse aí que vocês estão vendo aí, que está aparecendo para vocês aí, né? Que já mudou bastante em relação ao primeiro. Eu só não coloquei aí o primeiro para vocês poderem ver como parar. Mas, qual que é a ideia de você ter um cronograma de estudos? A ideia do cronograma é você praticar todo dia, certo? Você tem que praticar todo dia no instrumento. Não adianta você... Ah, eu não vou praticar uma semana, mas no fim de semana eu pratico cinco horas. Não adianta nada. É a mesma coisa que estudar para um concurso, né? O cara vai lá duas semanas da prova e estuda, estuda, estuda. Não vai, você não vai conseguir passar. Porque o estudo é uma coisa que você tem que fazer ao longo do tempo. E o teu corpo... Até porque, estudar o instrumento, você tem a questão de memória muscular. Principalmente, né? Quando você quer fazer frases mais técnicas e tal. Ou estudar alguma técnica. Então, você tem que praticar todo dia para que o corpo vá se acostumando, né? Vai tendo essa memória muscular, certo? Para que você comece a tocar sem pensar. Entendeu? Essa é a ideia. Se você pensar que você vai tocar, você vai errar fatalmente. Então, a ideia do cronograma é isso. É você ter um estudo. Todo dia, diário, né? E também organizado. Porque assim, você pega, por exemplo, um exercício que você quer fazer. Certo? Ou, sei lá, uma frase que você está aprendendo. Você coloca ele. Coloca lá em andamento. Você começa, né? Que você consiga executar ele legal. Tipo, lá, 80 bpm. Vamos dizer assim, esse exercício. E vai aumentando. Então, você vai chegar. Ah, você quer chegar no 160. Então, você vai aumentando gradualmente por dia. Esse andamento até chegar no que você... Lá no objetivo que você quer. O importante, quando você está fazendo essa questão do... Usando o BPM, por exemplo. Aumentando todo dia. É ver se realmente a frase que você está fazendo ali. O exercício e tal. Está sendo legal. Está suando bacana. Está suando limpo. Está sendo meio embolado. Está dentro do tempo, do time. Então, é interessante você observar isso aí. Não só a questão de... Ah, não. Eu quero chegar no 160 bpm, no 200 bpm e tal. Beleza. É um objetivo que você quer. Mas o importante é... Você ver se você está praticando legal isso aí. Se você está fazendo o correto para chegar lá. Quer ver se chega no 180 bpm. Mas tudo embolado. Tudo fora de tempo. Então, não é interessante. Melhor chegar no 130 bpm, mas bem tocado. Vai dar muito mais destaque. Então, essa é a ideia do cronograma. Que você pratique todo dia. Então, como você pode organizar esse cronograma? Pega o que você quer estudar. Ah, eu quero estudar sweep. Eu quero estudar uma frase. Por exemplo, uma frase de jazz. Uma frase de blues. Pega o que você quer estudar. Pega o material. Organiza esse material. E estipula assim. Quanto tempo você vai dar para cada exercício. Certo? Então, você vai... Ah, não precisa de exercício aqui. Eu vou dar tantos minutos. Ok. Coloca lá. Marca. Como eu fiz ali. Marca também o andamento. Você vai iniciar o exercício também. Que isso é importante. Você colocar para você ir em andamento. Para você chegar até um certo, né? Sei lá. Uma certa velocidade que você queira, né? Se é um exercício que realmente você não faz importância de ter andamento. Porque eu tenho alguns exercícios aí que o andamento eu não... Por enquanto eu não estou mexendo nele. Que é a questão das quiáteras. Porque o meu eu quero pegar como é que ela funciona. Para depois eu acelerar, né? Então, você pega o que você quer estudar. Coloca o tempo que você quer dar para ele. O andamento. Coloca isso no papel. Certo? E... Bora lá praticar. Bom, aí você me pergunta. Ah, mas sei lá. Eu não tenho tempo de praticar. Eu estudo. Faço faculdade. Fim de semana eu tenho coisas da igreja. Tenho reuniões e tal. Bom, se você se enquadrou nesse caso. É o mesmo caso meu. Eu também estudo. Faço faculdade. Fim de semana tem ensaio com a igreja. Com a banda e tal. Tenho culto. É carregado. É carregado. Sem dizer os trabalhos que faculdades tem que fazer depois. Bom, então. Como é que eu faço para mim praticar? Se você olhar aí essa... Meu cronograma aí. Dá quase 90 minutos por dia. Bom. Então, vou passar a minha experiência. De como eu montei e tal. Como é que eu pratico. Para vocês darem uma observada. Eu saio do meu serviço 20 para meio-dia. Chego em casa na média de 10 para meio-dia. Almoço e tal. Aí, de meio até 1 e 15. Eu sento na cadeira aqui. Pego a guitarra e pratico. Já dá 45 minutos. Depois que eu volto do serviço. Saio às 5 e meio. Mais menos do serviço. Chego em casa aí 15 para as 6. Então, né. Como alguma coisa. Das 6 horas até 6 e meia. Pratico de novo. Meia hora isso dá. Aí, depois disso aí. Eu vou para a faculdade. Volto à faculdade. Ainda falta mais uns 15 minutos ainda, né. Então, chego em casa. Lhe mais uns 15 minutinhos e pratico. Então, você vê. É. É corrido. Mas, então, assim. Você tem que sacrificar. Uma parte do teu almoço. Uma parte do meu fome que você tem. E você consegue praticar. Porque tem exercício, por exemplo. Que é 5 minutos. Então, se você sentar ali e colocar 5 minutos. Pronto. Já praticou ele. Aí, você pensa. Ah, mas é só 5 minutos de exercício. Mas, 5 minutos aí em um mês. Olha quanto que dá. Entendeu? Vai demorar um pouquinho para você avançar. Vai demorar. Se você não tem muito tempo. É diferente. Se eu tivesse tempo para estudar 5 horas por dia. Que maravilha, né. Estudaria muito mais coisas e tal. Mas, faz parte. Então, você tem que ver certinho o que você quer estudar. Veja o tempo. Veja onde é que você pode cortar. Quando eu digo assim, tirar o tempo, né. Cortar o teu tempo para você praticar. E fazer isso aí. O importante é você fazer pouco, mas todo dia. Que assim, você vai avançando. Quando você vai conseguindo avançar. Vai indo. Aquilo que você já avançou. Dificilmente você vai retornar. Você vai regredir. Você pode ver se ficar um tempo sem praticar. Mas, logo que você volta para praticar. Já volta novamente a técnica. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida aí. Poste aí embaixo. Os comentários aí. Dá um like no vídeo aí. Sugestões também. Manda para a gente aí. Ok? Falamos. E aí 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 E aí